Fala Render People, o vídeo de hoje é muito legal, por quê? Porque ele pode salvar a sua pele. Deixa eu te perguntar aqui algumas coisas para ver se de repente isso já aconteceu contigo. Número 1, você está fazendo aquele render, ficou renderizando durante duas horas e daqui a pouco acabou a energia e desligou tudo. Bom, você pensa, ferrou-se, agora eu vou precisar começar o render tudo de novo. Ou quem sabe você está renderizando mesmo, botou para renderizar e viu que está renderizando durante uma hora e você olha assim, caraca, está aumentando esse tempo de render, não acredito que vai demorar mais oito horas. Não, eu não posso deixar esse render continuar hoje, eu vou ter que hoje porque ainda é de tarde ou porque ainda é de manhã, eu vou deixar ele renderizando à noite. E daí o que você vai ter que fazer? Cancelar o seu render e botar ele de novo. Só que você já renderizou durante uma hora, uma hora e meia e não quer perder aquele tempo de render. Então saiba que você não precisa perder nenhum segundo de render que você já fez. Você pode simplesmente continuar um render exatamente de onde ele parou. Seja porque você quis ou porque você tem um backup da sua renderização. E é isso que eu vou ensinar você hoje. E definitivamente isso já salvou a minha pele algumas vezes. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, para que você possa usufruir desses benefícios da tecnologia, tá? Então vem comigo e vamos aprender a fazer isso juntos. Ai, 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 quantas vezes eu já tive essa dor de cabeça por perder um render que já ia demorar muito, ou que estava demorando muito, ou porque faltou energia. É um saco quando isso acontece, ainda mais quando o cliente está esperando, né? De repente você não tem aquele tempo, você tinha assim, ó, 4 horas para entregar o render. E o render leva só 2 horas ou 1 hora e meia. Só que ele, em algum determinado momento, ele dá um pau e cai energia, ou falta memória, ou desliga, sei lá o que vai acontecer. E você tenta colocar ele 2, 3, 4 vezes, todas as vezes dá pau. E você pensa, caraca, velho, me ferrei. Porque eu pensei que tinha tempo, mas não vai dar para entregar. Então vamos direto ao assunto, só antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreve agora, clica aí, ó. Pronto, você está inscrito para não perder nenhum tutorial, nenhuma aula que a gente posta aqui nesse canal, tá? Vamos lá então, vamos direto ao assunto. Eu abri aqui uma cena, tá? Do 3Z Studio Max, uma cena de uma escada, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? A gente tem duas maneiras de fazer isso. Um, pela própria escolha da gente, quando a gente manda um render e eu quero cancelar o meu render e continuar ele depois. E outra, que é pela imprevisibilidade de ter uma queda de energia e alguma coisa. E eu vou mostrar essas duas maneiras para você aqui hoje, tá? Vamos começar abrindo as configurações aqui do Corona, tá? E onde é que está isso, gente? Você vai vir aqui dentro de System. Primeiro vamos aprender a criar esse backup, beleza? Olha só que legal. Dentro de System, a gente tem um botãozinho chamado aqui, System Settings, tá? E quando você abre ele, você vai se deparar com essa outra janela aqui. E nessa janela tem um negócio que chama o seguinte, vai estar desabilitado para vocês aqui esse Output Auto Save. Esse cara aqui é o que vai permitir ter um autosave. Sabe quando a gente tem um autosave lá no Max? Que você está trabalhando e daqui a pouco fechou tudo e ainda bem que você colocou um autosave a cada 15 minutos e você pode voltar lá e pegar o seu arquivo que foi salvo há um tempinho atrás, porque ele salvou automaticamente. Beleza, no render também dá para fazer isso e é exatamente aqui que você vai clicar. Você vai vir aqui em Enable Auto Save e vai escolher, tem aqui Auto Save Interval. Então assim, esse intervalo de tempo, eu acho que por padrão ele vem a cada 10 minutos, né? Eu vou colocar aqui como teste agora para a gente fazer, para não ter que esperar 10 minutos. Eu vou colocar 1 minuto, só para tipo, ele criar a cada 1 minuto, ele criar um arquivo de backup do nosso render, beleza? É isso aqui que eu vou colocar, que eu vou mudar aqui e outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, File Name, eu vou escolher um lugar, né? Inclusive eu já coloquei aqui, cena, backup, beleza, vou salvar aqui um backup, tá? Então é basicamente isso que eu mudei, tá? Eu criei um lugar para salvar esse backup e disse que é o intervalo de quantos minutos, ok? Dito isso, tudo bem, só dei um ok aqui, beleza. Vamos ver aqui as configurações, está um Noise Level Limit de 5, está tudo certo. Não preciso mexer nisso aqui, é claro que você vai ter que ter aqui um Render Output, porque eu vou querer salvar essa imagem e tal, Está aqui, eu até vou deletar o que temos aqui, tá? Vou salvar aqui um teste, salvar um TIF, beleza. E daí eu vou mandar o nosso render, tá? E o que que a gente vai ter? A gente vai ter um andamento aqui, né? E o que que vai começar a acontecer? Ele vai começar a renderizar essa imagem, tá? E agora eu vou passar em modo rápido aqui, eu vou esperar pelo menos 2 minutos para que a gente tenha 2 backups para eu poder te mostrar, tá? Então vamos lá, vamos acelerar essa parte aqui para esperar passar esses 2 minutinhos, vamos lá. Pronto, olha só gente, então agora já passou de 2 minutos, daqui a 2 minutos e 8 segundos, inclusive eu não vou dar um stop para ele não salvar nada, eu só venho cancelar mesmo, cancelei o render, tá? E olha só que legal, eu vou fazer o que geralmente a gente faria se quisesse continuar o render depois ou se tivesse acabado a energia de verdade, né? Eu vou vir aqui, vou fechar isso aqui tudo, eu simplesmente vou fechar o meu 3D Studio Max sem salvar nada, pronto, tá? Fechar tudo que tem aqui aberto e agora eu vou abrir o 3D Studio Max novamente. E nesse caso aqui, você poderia estar abrindo no outro dia, caso fosse, quisesse ou no outro mês, quando você quisesse continuar esse render, tá? Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela minha cena, né? Minha cena teste, tudo bem, está abrindo aqui. Legal, então a gente abriu a cena teste de novo, podia ser outro dia, outro momento, né? E agora o que você faz? Você lembra que a gente colocou um lugarzinho lá para salvar, né? Então olha só, se a gente for entrar aqui de novo no System Settings, não precisa fazer isso, tá? Só estou mostrando para vocês. E aqui no local onde a gente salvou, se eu vier aqui, vier nos três pontinhos, só para ver, a gente tem aqui escada 01, escada 002. Por quê? Como eu fiquei renderizando durante dois minutos e oito segundos, ele quando deu um minuto, ele fez um backup, que é esse escada 01. Quando deu dois minutos, ele fez aqui o outro backup, escada 02, beleza? Mas não é isso que a gente tem que fazer agora. Como é que eu continuo esse render buscando esse backup? É muito fácil, você simplesmente vai vir aqui em Scene, tá? E aqui tem assim, Save Resume Rendering, tá? Olha que legal! Então, você vem aqui em Resume From File, ou seja, continuar do arquivo. Eu vou clicar aqui e vou clicar nesse backup 02, que é o último, que foi salvo. Eu vou dar um Open e... Já está renderizando exatamente do ponto de onde desligou-se a máquina ou de onde parou, tá? Então, olha só que legal! Agora, com isso, a gente não perdeu aquilo que estava sendo renderizado e dessa maneira a gente consegue evitar aí o caos na nossa vida por perder renderings, né? Então, você viu aí como começar ele a partir de um backup. E se eu não quisesse esperar faltar energia ou nada disso, ou eu não tivesse salvo nenhum backup, eu esqueci e de repente eu estou lá renderizando e o meu render já demorou uma hora e falta outra hora para renderizar, Só que eu não tenho agora essa uma hora, porque eu tenho que desligar tudo, porque eu tenho que mexer em outro arquivo, seja lá pelo que for, basta você vir aqui, Save CXR, então você pausou o render, da onde ele parou, Vamos dizer que já está uma hora renderizando, você vem aqui em Save CXR e vamos salvar aqui como 003, salvou, pronto, está lá salvo. No outro dia, você pode, ou mais tarde, ou quando quiser, você vem simplesmente em Resume From File e puxa o 03 que acabei de salvar e dá um Open e ele simplesmente começou a renderizar já automaticamente do ponto em que você decidiu dar uma pausa no seu render, tá? Ah, galera, coisa boa, né? Eu não sei se você já sabia disso, eu quero saber de você agora, o que você achou dessa dica aí que eu considero útil, eu quero saber o que você achou dela, comenta aqui, coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu quero saber se esses vídeos que eu estou fazendo estão sendo úteis para você, tá bom? Outra coisa, eu vou pedir para você curtir esse vídeo se você gostou, essa aula aqui, essa dica rápida, porém importante para você não ter tantos cabelos brancos que nem eu estou ficando aqui e nem perder os cabelos, né? Ainda bem que cabelo ainda tem um pouquinho, não sei se você já está careca de saber que o estresse mata, e se você não estiver tão estressado por conta de perder renderings, quem sabe você viva mais. Então quem sabe isso aqui pode ajudar você a viver mais. Gente, é isso, muito obrigado e continue acompanhando aqui o canal, se inscreva, né? E até a próxima! Tchau!